Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o Código Tributário Nacional CTN. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso, você já sabe, é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Antes de ir para o vídeo de hoje, aquela lembrança básica do quê? Da essencialidade do conhecimento do CTN. Ele é fundamental para quem quer ser aprovado o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal, para quem quer ser Auditor Fiscal da Fazenda Estadual ou, quem sabe, analista tributário ou Auditor Fiscal da Receita Federal. Questão do CESP-CEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo de Auditor Fiscal ano 2020. A respeito das garantias e privilégios do crédito tributário, julgue o item seguinte. Independentemente da inscrição em dívida ativa, pode-se presumir como fraudulenta alienação de bens realizados pelo sujeito passivo que esteja em débito com a fazenda pública desde que exista o crédito tributário. Será? Vamos ver. Presume-se fraudulenta alienação de bens ou rendas ou seu comércio por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. A assertiva está errada. Você precisa ter a inscrição em dívida ativa. Se você não está com inscrição em dívida ativa, você não pode presumir a alienação como fraudulenta. Tá bom? Essa é a grande pegadinha aqui, né? Se vocês virem aqui, crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. E aqui na assertiva dizia que está independentemente da inscrição em dívida ativa. Ok, amigos e amigas? Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço. Valeu. Obrigado.